Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou jogar pela primeira vez Ava King Life. Algumas pessoas me pediram nos comentários pra jogar, já que eu jogo tanto The Sims, falaram que é um jogo parecido com The Sims. E eu baixei e eu nunca joguei, gente, eu não pesquisei nada, gente. Vamos jogar só e ver no que dá e aprender junto com o jogo. Que isso, parece Cardi B. Coronavirus! Uau! Eu gostei dessa com tatuagens e tudo mais. Uau, bem diferente, mas eu vou com essa. Eu vou colocar o meu nome aqui, vou colocar o meu nome mesmo, gente, sei lá. Vamos lá, então. Ava King Life. Your world, your choices. Intrigada. Tá, eu tenho apartamento. Ava Coins, que nome ruim, gente, tenho o que falar. Não gostei do nome da moeda. Ok, o que você gostaria de fazer primeiro? Fazer amigos, utilizar seu look e fazer mudança. Vocês sabem, né? E eu não vou fazer mudança nenhuma e a gente acabou de alterar o nosso avatar, então não. Vamos deixar aquele avatar ali e vamos conhecer como é que funciona. Ué? Ah. Eu falo com pessoas do mundo real, será? Ixi, eu acho que são pessoas reais. Expressões faciais, animações de jogadores, informações da cena no modo foto. Ok. Como eu quero interagir com alguma coisa? Sentar. Tá, não quero mais sentar aí agora. As pessoas ficam conversando aqui do lado? Eu não quero conversar com ninguém pra falar a verdade. Deixa eu clicar nessa pessoa. Como é que... Cliquei na pessoa. E daí? Sussurrar. Ah, não. Ah, entendi. Tá, e o que que faz nesse jogo? Qual que é a... A pira. Pera, é tipo um I'm Vu, tipo... Você só conversa com as pessoas e vai vivendo a sua vida. Concurso de moda. Confesso que eu tô achando bem esquisito até aqui o jogo. Gente, o quê? Isso aqui é um co... Coronavaris! Isso aqui é um covete no meio do Avakin Life, gente. Vamos lá, espiã. Ah, eu vim pagar pra participar. Seja uma espiã que tem a assinar um belo visual discreto. Você consegue rastrear as informações que precisa? Eu tenho que ser uma espiã. Esse aqui seria um look pra espiã, né? Tá, vou me vestir com o óbvio. Essas roupas não são minhas, eu chuto. Nossa, que bota feia. Gente, não dá pra usar nenhuma... Não. Meu Deus, vou ter que usar salto mesmo. Claro que um rabo de cavalo, né? Beleza. Acessórios. Ah, que engraçado. Tá, tá, já terminei. Não quero mais colocar nada, me irritei. Já jogo o covete o dia inteiro. Não quero pôr pose. Essa tá ótima. Entrei. E daí, o que que vai acontecer nesse covete? Ah, daqui 15 horas começa a votação e daqui um dia você... Vamos votar, então. Comece a votar. Ah, tartan. Nem sei o que que é isso. Gente, é literalmente um covete dentro do Ava King Life. Dentro de um jogo de simulação. Fiquei um pouco confusa. E daí, tipo, sem conversar com as pessoas, você... Qual que é o objetivo desse jogo? Porque até agora eu não entendi qual que é o objetivo dele. Que? Eu tenho cachorro. Como assim eu tenho cachorro? Deixa eu encostar no meu cachorro. Eu quero encostar no meu cachorro. Eu não sabia... Nossa, eu não posso andar no meu apartamento? Ui, tô ficando nervosa. Meu apartamento. Pera. Se esse é meu apartamento, o que que era aquilo... O que que era aquele lugar que eu tava? Tem alguma... Ah, tem uma cozinha aqui. Achei fofo. Tá, eu me movo clicando. Tá, é um loft porque não tem nada mais. Posso comer alguma coisa? Não, não posso. Fico brava, beleza. Mas eu não consigo me enxergar, brava. Essa sou eu, brava? Nossa, eu não tô vendo nenhuma expressão na cara dela. Nós temos a loja aqui. Que isso, cara? Um unicórnio. Que? Mas esse aqui não é meu loft, não. Eu vou comprar um unicórnio. Eu tô confusa, gente. Não é o meu loft esse. Porque não tá... Ah, eu comprei um unicórnio e subi de nível. Filhote de unicórnio. Ah, tá. Tem animais domésticos. Tem cobra. Animais da fazenda. Animais selvagens. Cachorro. Quê? Ah, tem cobra, sim! Vai ser o próximo animal. Vou comprar. Cara, eu sinceramente ainda estou perdida. Viajar. Trabalhos. Aí ficou interessante. Pôr do sol na boate. Tá, né? Vamos ganhar uns avacoins pra gente comprar uma serpente. É... O que eu faço aqui? Trabalho. Vim trabalhar. Não tem nada pra eu fazer, gente. O que é pra eu fazer aqui? Alguém me... É pra eu vir aqui? Meu Deus! Não tem nada explicando nada. Tem nada nisso aqui. Eu tô ficando nervosa. Eu vim trabalhar. Beleza. O que eu tenho que fazer no meu trabalho agora? Hein? Feedbacks. Qual é a meta do jogo? Muitas telas de carregamento. Não gosto de coisas com chat aberto. Eu sinto que é muito vulnerável. E que é muito difícil de eu gravar alguma coisa com chat aberto. Sem restrição de chat. Eu não sei se tem restrição de chat. Imagino que tenha. Mas eu não curto, gente. Porque como é que eu vou gravar? Vai que alguém, né? Que nem apareceu ali. Ainda bem que não era uma coisa pior. Olha, eu acho que travou agora, inclusive. Não tá carregando? Só cliquei em viagem? Eu vou abrir de novo. Outra coisa que eu não gostei... Sério. Me irritou que eu não posso mover o meu sim com as minhas duas mãos. Por que que isso me irritou? E por que que no The Sims isso não me irrita? Porque no The Sims, você move vários sims ao mesmo tempo. Então não teria como você virar a primeira pessoa em todos eles. Aí o que acontece? Eu não sei se aqui deve ter mais um. Ah, Joaquim, eu acho que não. E daí o que acontece? Lá eu posso dar um resize. Olha, da onde surgiu esse cachorro, cara? Eu nunca comprei esse cachorro na minha vida. Eu tenho que alimentar meu unicórnio, será? Aí eu clico pra alimentar o bicho. Nem vejo eu fazendo carinho nele. Enfim, eu sou só um bicho aqui. Eu não consigo diminuir e aumentar pra eu poder ver ela mais de perto. Então, se eu pudesse diminuir e aumentar do jeito que eu quisesse, eu não ia me importar com esse modo de movimentação que é você clicando nas coisas, né? Só que, ó, tipo, eu não consigo ir pra trás e pra frente. Esse aqui é o máximo que vai. E ele não fica com... Ah, é aqui, ó. Ele fica com essa visão. Mas, tipo, eu acho que a tela é muito, muito, muito pequena e limitada. Por causa desse chat aqui do lado, tá vendo? Tipo... Meu, é muita informação. Eu tenho que ficar rodando o treco todo. Eu não sei onde é que tá meu bicho, cara. Tipo, onde é que tá meu unicórnio? Eu comprei ele. Vamos ver algumas interações que temos aqui. Onde que tá o meu unicórnio, cara? Eu comprei o meu unicórnio. E daí? Cadê o meu unicórnio, gente? Eu comprei espaço extra. Onde que é meu espaço extra? Eu posso entrar aqui? Meu, cadê o meu bicho, sabe? Tipo, eu perdi ele. E daí? Que isso? Mas eu quero meu unicórnio. Eu não quero esse pet aqui comigo. Ah, aqui. Ai, minhas roupas aqui. Beleza. Eu quero um cabelo novo. Não gostei. Eu quero um cabelo colorido, né? Por favor, me respeite. Gente, isso aqui é o cabelo da Nicki Minaj. Uou. Ok, podemos viver com esse. Eu poderia ficar aqui, olha, só vendo cabelos, que eu adoro. Beleza, eu tenho ela já bonitinha. E agora o que eu faço? Eu posso trabalhar trabalhos? Café. Reúna-se com seus amigos e tome um café delicioso. Esse é meu trabalho? Olha, a vaquinha, eu estou ficando confusa. Tenho que admitir pra você que eu não estou entendendo direito se eu consigo ganhar dinheiro com trabalho. Como assim? Vá lá com seus amigos e tome um café. Há um jogo de RPG acontecendo nessa cena, do qual você pode participar para ganhar recompensas. Só que no botão ajuda na barra esquerda e veja mais informações. Você pode pedir para a conta 2 do Matt, que está de atendente no momento. Se você quer servir os clientes, toque na escala de serviço perto da porta de madeira. Obrigada, aqui alguém está falando comigo, ao invés de só aparecer aqui o negócio. Ai, será que tem vaga? Iniciar trabalho. Ai, então não posso trabalhar, hein? O que é isso, Jesus amado? É um presente de ganho? Sai, cara, da minha frente. Sai da minha frente. Alguém pede mais algo, por favor. Ok, eu vou pedir então. Fazer pedido. Ai, eu não vou pedir nada, vou gastar diamante, enfia. Tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus, né gente? Sério? Não. Sério? O que é isso? Então só tem um cargo por vez e eu não posso trabalhar, então. Porque só tem um cargo por vez e a pessoa está ocupada. Tem um milhão de pessoas jogando esse jogo. Gente, eu estou bem confusa. Se alguém quiser me explicar melhor como é que funciona o jogo. E esse vídeo tiver bastante visualização, eu posso até fazer o segundo vídeo. Mas essas foram as minhas primeiras impressões sobre o jogo Ava King Life. Eu não gostei da mecânica de movimentação. E onde está meu unicórnio? Essas são as principais frases de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho